Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente não entende ou não concorda, o veredito é sempre o mesmo. Ah, fulano é louco, fulano pirou. Será mesmo que o mundo virou um hospício? Episódio de hoje, M de Manicômio. M de Marta É difícil a gente não pirar vivendo com esse nível de ansiedade, de estresse do dia a dia. A gente sofre muita pressão, a gente tem uma sociedade super competitiva, está todo mundo de olho em todo mundo, vendo o que o outro está fazendo, se comparando com o outro. Quer dizer, como manter a sanidade diante de tanta injustiça, de tanta violência, correndo tanto risco, diante de tanta desigualdade? Nessas horas eu recorro à filosofia. Tem um filósofo grego, agora não me lembro o nome, dos mais conhecidos, mas é um filósofo do século VI a.C., porque eu me lembro que ele tinha uma frase genial. Saúde é o equilíbrio entre forças contraditórias. Eu encabe isso como saúde mental, né? Equilíbrio de forças contraditórias. Então o que significa isso? Que o sujeito bom da cabeça não é aquele que se amarra nas suas certezas, que tem regras rígidas, que não consegue dar uma olhadinha para o lado e simplesmente fica naquela rigidez, naquelas regras militarizadas. Esse é o louco. O saudável, ele sabe lidar com a instabilidade. Agora tem um probleminha, né? A gente não é educado para a instabilidade. Muitas vezes os pais, com a melhor das intenções, eles em vez de nos darem conhecimento, eles nos dão meia dúzia de regrinhas fixas. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E a gente tem que decorar isso. Em vez de educar para a contemplação, para o encantamento, para a paixão, não, educa para o medo, para a insegurança, para ficar desconfiando dos outros. E aí o que a pessoa faz? A pessoa cresce e acaba vestindo essa camisa de força emocional e passa a viver enjaulado, enjaulado naquelas regrinhas, com medo, com insegurança. Aí essa é a loucura, né? Se a pessoa fosse saudável, ela ia saber que a vida é dor e êxtase, que a vida é paixão e é solidão. Essa é a verdadeira sanidade. É a gente saber transitar entre coisas dicotômicas e tirar proveito disso, né? Para se enriquecer, para crescer. Eu acho que tem algumas maneiras da gente não enlouquecer. Uma delas é saber, acreditar que não existe uma única maneira de viver, uma única trajetória que todo mundo tem que seguir, aquela que tem que encontrar um amor, tem que ser bem-sucedido. Isso tudo é muita pressão. Muita gente é muito feliz sem ter nada disso, tendo o seu próprio estilo de vida. E a gente, nós somos os primeiros a dizer, né? Ah, esse aí é um louco. Como é fácil para a gente, né? Chamar os outros de louco. Por que ele é louco? Só porque vive diferente de nós. Então, acho que a gente tem que começar a entender que a pessoa saudável é aquela que não julga, é aquela que tem seu próprio estilo de vida e não precisa estar reproduzindo a vida dos outros. Claro que eu estou aqui fazendo muitas metáforas, né? Sobre o que é loucura e sanidade. Porque tem aquela pessoa que realmente tem um problema mental, né? E muitas vezes essas pessoas não estão em tratamento. Elas estão aqui convivendo com a gente em sociedade. E às vezes a gente tem mesmo que lidar com situações meio bizarras. Eu confesso que eu não sei muito, sabe, como agir nessa hora. Porque a gente primeiro tem que pensar que essas pessoas estão em sofrimento, né? Mas também a gente não pode colocar a nossa vida em risco para ser bonzinho com aquele que realmente está pirando, que está te puxando de repente para um lado que pode ser nocivo para todo mundo. O ideal seria que as pessoas que têm realmente algum problema mental estejam em tratamento, que estejam sendo acompanhadas por profissionais. O louco, maluco, solto na vida, sem pai nem mãe, eu acho que esse tem que ser respeitado, cuidado na sua segurança, porque eles se colocam muito em risco, né? Se a gente tiver a chance de ajudá-los a não se colocar em risco. Eu acho que basicamente é isso, é ajudar o louco a não se colocar em risco e se ele estiver prejudicando a nossa vida, se afastar. A gente tem que ficar muito atento a esse assunto, porque a maluquice tem seu charme. A gente gosta dos malucos, né? Eles mostram para nós que existe uma outra opção de vida além daquela vida regradinha, certinha. Então, às vezes, a gente se encosta num maluco, a gente não consegue ser maluco, mas se encosta nos malucos para dar à nossa vida um sabor diferente. Tem que ter cuidado com isso. Eu entendo que o maluco é bacana, sabe? Mas existem variações de maluquice, né? É aí que a gente tem que cuidar. Também não quero ficar aqui fazendo juízo de valor, porque existem várias gradações de maluquice, né? Tem a maluquice diagnosticada e existe a maluquice diária de todos nós. E vamos ser sinceros, né? Ser maluco tem seu charme. Eu acho que, resumindo a isso, o louco nada mais é do que um cara assustado. Acho que a vida assusta, né? A vida não é para amadores. E o saudável é aquele que aceita o que a vida traz e rodopia a beira do precipício. Bom, agora eu quero saber de ti. Qual é o lado? Está no lado dos louquinhos, do lado dos certinhos? Ou faz aquele mix, que é ainda mais saudável? Me diz aí, te inscreve no canal, deixa teu comentário. Semana que vem eu estou aqui. Beijão. Tchau, tchau.